Vamo que vamo! E aí seus manobreiros? Tranquilinho? Ó, vou deixar um recadinho, tô fazendo live todo dia na Twitch, então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É nóis! Ó, tá escuro, vim num ponto aqui em Tóquio, é um pico novo aí que tão fazendo os encontros, e lá em Daigo realmente vem a polícia, não teve lá, nós vamos gravar aqui agora aqui, um novo pico, tá legal, eu tava fazendo live aí, não tava filmando, depois já tem gente indo embora, eu vou fazer um vídeo rapidão aqui só, tá meio escurinho, mas aqui é o pessoal das PM, que tava lá de dia também, ó, não dá pra lá, tá muito escuro, cara, e eu não trouxe a minha lanterna hoje, olha o Pokémon ali, muito escuro aqui, o problema aqui é escuro, só que os rolês aqui do Japão é assim, né, o pessoal para o carro, o pessoal no live tá falando, não, o pessoal só fica parado o carro, é, mas você encontra aqui no Japão é assim, aí eu tô sem lanterna, mas aí ó, um NSX, o Jean que tem uma lanterna, cara, cadê o Jean? Agora tem que procurar o Jean, o Jean tava com uma lanterninha da hora, sabe que o Jean já foi embora? Olha o Suprão que tava lá de dia, é, teve aqueles carros de dia, né, tinha umas, umas, como fala, é, Lamborghini foi embora, não deu pra filmar, e aí vamos tentar aqui agora mais, olha ali, ó, daqui é do Raikamati lá, ó, ó lá, ó lá, Raik, ó lá, ó, ó, Street Fighter. Olha aí, ó. Meu amigo acabou de chegar ali com, com o Juki Kane. Olha aí, esse 180. Tava lá de dia lá, já filmei hoje ele. E aí, tá. Eu gostei, cara, desse Honda aqui, ó, ele é totalmente elétrico. elétrico, na live eu mostrei agora não vai dar pra mostrar mas ele não tem retrovisor é embutido uma câmera aqui, ó e aí ele fica bem do lado aqui tipo um retrovisor aqui dentro ah, não, mano não, 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 não eu sou, não, 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 não é eu começar a fazer vídeo não, não é polícia não, mano, não é possível é alguém fazendo graça só, né, mano se for polícia, mano, eu parei mas tá cheio de BMW aqui hoje não é não, mano, eu já levei um susto, cara falei, não, é só eu sacar a câmera pra fazer um vídeo vem polícia levei um susto agora até dei uma parada aqui, ó parece um Uno, moderno esse Honda cara, precisa de uma lanterna, mano que não dá não mas ele não tem retrovisor da hora ele mostrou, o cara mostrou agora em pouco aqui Raikamati eu vou ver se eu acho o Jean, cara ali peraí ô, Jean, e aquela lanterna, hein? você não tem, não? puta, tá desligado acabou a bateria putz, tá muito escuro, cara tá escuro, aqui é escuro, né, mano? escurão calma, tem uma que os caras correm mas a putz, eu não sei o que é aí, 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 aí moeu o pé do frango o Jean tá descarregado a bateria da lanterna dele então eu vou gravar um pouquinho aqui assim depois gravar mais a saída, então, né mapa hoje o Pokémon que tá nervoso, tá bom, viu? muito escuro, cara de ser um pouquinho mais claro seria legal ou ter uma lanterna, né não trouxe lanterna esse S15 aqui, ó tá bonito, cara é uma pena que tá escuro, né? é uma pena que tá escuro é uma pena que tá escuro, mano mas tá muito bonito esse S15 vê se assim, assim pega tem mais luz não pega, cara aí não, né? pô, eu acho que eu nem dá nem pra gravar mas eu vou explicar aqui qual é a pegada do rolê do Japão o pessoal para aqui o carro fica resenhando, né? são muitos pessoal que trabalham na base que estão aqui hoje e a maioria leva aquela vida corrida como todo mundo aí para o carro aqui e aí fica trocando uma ideia, tá ligado? muito escuro, cara eu vou só vou parar uma vez aqui para gravar olha o NSX, ó não dá nem para saber o que é o NSX nessa escuridão foi uma pena que é escuro mas pelo menos não vem polícia, né? pelo menos não vem polícia mano, o S15 aqui tá muito bonitinho, cara vou jogar de banho mas é muito escuro, cara vou deixar para filmar mais no pessoal saindo mesmo muito escuro ó, o carro deu a luz assim para mim olha lá o RX-7 Zetinho olha aí a gente filmou a saída só então ali na frente olha aí só os meãozinhos até que enfim acho que o pessoal vai embora agora aí conhecemos um italiano aqui e olha o videomaker aí, ó ó, tem que ser assim, ó olha lá, ó caramba podia, todo mundo ir embora já, né? então, né? ó, o CRZ CRZ gostei gostei do CRZ não, pegar um como pegar? é para ti, pô senta aí, maluco como tá tudo? isso aí é automático bonzinho, é automático, né? na verdade eu gostei daquela gostei daquela, mano gostei louco, né? ele mostrou lá dentro o retrovisor tudo é, você viu? falei para você é da hora, é adivinha quanto custa um trem nesse aí? só que é escuro o retrovisor, viu? ah, é um pouquinho sabe quanto custa esse bichinho? 5 milhões e meio mentira eu estou falando para você estou fora? estou falando para você no Uno do futuro? filho, não tem espaço então você paga 5 milhões não queira esse carro aí nem uns cabritos entra aí, ué? não cabe export car too não? Mike yeah export car eu sei, eu sei o pessoal sai aqui agora, ó faz a festa ali na avenida agora acabou a farra o povo vai embora o povo aqui é tudo educado não sai regaçando ó o Tzinha tá ficando caro, viu? tá, né? vai ficar caro tudo vai ficar caro você está começando a ficar caro já? já estava batendo um milhão já mentira verdade e até dois meses atrás você comprava por 300 mil hoje já está um milhão hoje já está bem baixo e hoje teve evento de raiz aqui também dessas vans aqui mas está lotada ali no fundo é lá, cheio de japones é rapaz, dá tudo quanto é país aqui, né, cara? mas como tem algum grupo, vocês? não, é só no bloco bloco a bomba, sabe? é, agora eu vou seguir o Jay ali o italiano e acho que eu e a mulher do afeto você mandou ô, Jean, você mandou o ponto pra mim, né? ó o Enes, esse zinho vai embora esse S15 tá lindo, mano esse S15 tá show originalzinho olha aí, já esvaziou tudo aqui aí eu vou lá no lugar onde o pessoal faz drift na rua lá talvez a gente vai dar um pulinho lá aí, ó 35 eu tô esperando o Will eu tô esperando o Will eu tô esperando o Will essa cor show aí ó, ó aí o pessoal dá aquela esticada agora tchau 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 ela achou esse carro feio você que é feio? é é é tão feio é eu também acho também não gosto não não gostei da cor não não gostei da cor não não gostei da cor não, com carinha não é do CJ mesmo é do CJ, mano e aí, você viu quem que mexe nesse carro? viu a descendo, viu a descendo, viu a descendo da VWX? ó, o Gura Fletch ó, briga eu vou curar tudo acho que ele viu rasga ali, não rasga não agora? de fora ele vai fazer uns barulhos, não vai não? não sai só pôr aqui, ó pôr reto aqui, ó o cara ali não é reto aqui pros caras saem acelerando acho que deve ter polícia ó lá, ó lá, ó ó lá, ó tá piscando ali, ó não tá piscando ali? ó, o pessoal passa aqui na avenida aqui, ó vamos ver se o CJ hey CJ os homens tá ali, mano tá, por isso que os caras não tão tão regaçando ó, o GPR saiu regaçando, hein aí, ó já vieram, encheram o saco pra nós ir embora aí puta que pariu, mano eu não posso vir a esses lugares mesmo ó, ó, ó ó e, mas é isso aí acho que acabou o rolê ó lá, já ficou vaziozão o estacionamento o Jaja vai embora também chega pra cá aí a roquete ban, viu viu e aí vagabundo, voltou? não, deixa eu calar fora, hein vou entrar vou levar o buracão aí, não olha o povo da BM vai embora ó, o povo da BM tá indo embora, ó os BMers mas cadê o japonêsinho? ó, o gringo já foi embora, velho aí o tiozinho já dando aquela vai embora, vai embora não é polícia não mas já tá querendo que vá embora, né ó, mas ó, legal uma coisa que eu percebi o pessoal não deixa lixo tá ligado? ó lá, tudo limpinho por isso que vai manter local aqui de boa duro quando eu deixo ali essas paradinhas assim aí fica ruim, né, meu mas deixa tudo limpinho então não tem que ter reclamações aí o pessoal só sai rasgando aqui ó, hein que bokemozão só agora tem que ver a hora de ir embora ali o pessoal faz aquela baguncinha, né o bagulho é doido olha a traseira desse carro, né, mano que da hora miatinha só pensando que eu tô falando da traseira da menina não, tô falando do miata ali, ó do carro da hora ali ó lá ó lá o bichinho ali, ó ó, vamos ver o motor ele vai abrir o motor lá do elétrico, lá do logo cem por cento elétrico agora dá pra ver melhor, ó aqui, ó aqui fica aquela câmera com o retrovisor aqui, ó o retrovisor fica aqui dentro mano, é muita televisão muito colorida, hein é o Uno muito lindo o seu nome tô esperando aqui que tá escuro ó, já ó, já dá uma iluminadinha aqui só pra ver o o cocorozinho aqui dá uma iluminadinha pra nós Que motor doido é isso, cara? Que motor doido é isso, cara? Essa aqui acha que é painel solar. Mentira. Pior, né? Fica aqui, ó. É, painel solar. Mentira, cara. Olha lá o painel tudo aceso, né, que você vê que doideira. É elétrico, mas só do painel come tudo a energia. Hã? Ele é elétrico, mas, olha lá, come tudo a energia. Você viu onde é o retransidário fica? Mas ele é elétrico, mas, olha, só lá no painel já gosta de energia. Ah, não tem espaço, aí vem espaço desse carro. Você viu o retransidário fica? Não, eu vi. Aqui, olha aqui. E aqui atrás, como que abre o... não tem maçaneta? Na hora que você encosta aqui, ela entra pra dentro e na hora que vai abrir, você toca, ela sai. Mas aqui, ó, não tem maçaneta. Aqui, sim, não é não? Aqui, ó, aqui, ó. Mentira. É aqui, ó, maçaneta aqui, ó. Que doideira. E eu paguei pra uns carros, mas o valor dele não dá, não. Aqui, ó, é a maçaneta. Aqui não tinha maçaneta, achei esquisito. Agora esse daqui, ele fecha aqui, ó. Mentira. Nerd, olha, parece, né? Mas que motor doido, não é? Tem painel solar, né? Mas é isso aí, já vou encerrar o vídeo. Já também avisou dos rolês, sempre avisam os rolezinhos, né, pra gente. Tem que, né, manter informado, né? Mandou conta pra gente, muito obrigada. É, nós, velho. Vai com cuidado ir embora. Você também, volta com cuidado. Eu vou pegar um hotel no livro aí. Descansar aí. Amanhã ainda eu vou... Amanhã tem rolê? Não, não, amanhã não. Elas vão trabalhar um pouquinho. Vai dar um peãozinho? Vou dar um peãozinho, gravar alguma coisinha, dar uma livezinha e já era. Então vou finalizar esse vídeo com o meu amigo Jean. É nóis. É nóis, tamo junto. Fui. É o véi que curte. Famoso na bota, só que não pilota. Terror do parquinho, quando desce pro play, liga a sua norte. Conexão forte, fazendo o pé dizendo, cheguei, cê sabe quem é.